Música Vai que faz uma selfie minha aqui com os carros importados. Ah é? Vai ter a selfie sua aí. A selfie. Olha lá, olha lá. A linda hora. Olha lá pra fazer a selfie nossa agora. Pega os carros, pega os carros. Pede pra ele dar um oi, dá um oi. Ah! Pegava ele, mas que bonitinho! Pegava! Tem pra um armar aqui com o PT! Istereza tizio! Tô solta, tô solteira! Gostou? É gringos, é gringos. É aqui, mas é aqui. Aqui? É. Pego ele, pego! Istereza, parece que você tá fechado. Maqui! Tá escrito aqui open! Aqui tá escrito open! Abre a porta, por favor. Ah, tá. Ué, mas não tá abrindo. E tá escrito aqui, puxa, eu tô puxando. Puxa, né, com x? Não é inglês, né, Tetê? É, acho que eu vou tentar abrir aqui, vai. Maqui, essa merda tá quebrada, essa porta tá com defeito. Mas às vezes é questão de jeito, tá? Adorei esse teu jeito, deixa eu te ajudar, vai. Vai, vai, vai. Ô, delícia. Ó, vou fazer igual a fina tizinho, fazer lá no cerão quando a porta tá quebrada. Vou arrombar. Não, peraí, calma, Tetê, será? Cê é bobo. Vou arrombar, Maqui, cê é bobo. Bora. Não, tá, e você confia. Tá, vamos lá. No três, hein? Tá. Vamos lá, assim. Já. Sou forte, sou alto. corpo atlético, abdômen definido. Pode ficar tranquilo, eu sou másculo, claro. Eu sou tipo Malvino Salvador. É, sou discreta, tenho um local. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo, até já, tchau, tchau. Good morning, Ferdinand. Good morning, Rose. Não vou nem poder falar com você direito. O quê? Vou ter que sair, tô com pressa. Pra ir lá na praia? Tá tomando conta da minha vida, fiado? Não vou à praia não, eu fui à praia ontem. Aliás, achei super esquisito. O quê? Estranho, o povo daqui é meio frio. Ficou me olhando só porque eu tava com biquíni de fita isolante. Não deve ter sobrado ninguém na praia, não? Só um minutinho. Pessoal. Tô jogando açúcar na sua vida amarga, tá? Ridico. Vou ter que ir, tá bom? Beijos de luz pra vocês. Agora devolve e fica na escuridão. Não, volta, 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 volta! Volta aqui, Ferdinand. Eu tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção. Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Aqui, ó. Porteiro é meu Ed! Me respeita que eu sou concierge! Ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro. Não! Não, 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 não! Não quero ninguém me atrapalhando. Sim, meu trabalho já está adiantado. Está tudo bem. Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha pro Ferdinand fazer. Lavar uma janela, tirar umas teias de areia, pega um barro de uma vassoura e vamos fazer uma limpeza pesada. Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose. Eu tô achando que é essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco. Desculpa, tá? Não vou conseguir ainda mais que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel. Aí eu fico, ó... Nosotros noacemos evento aqui. Noaciam. Né, Dona Rosa? Rosa não. Rose, 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 Rose. É claro, Rose, desculpa. Mas olha só, conheci uma RP daqui de Miami maravilhosa que faz altos eventos e ela tá afim de trazer um agito aqui pro hotel. Eu tô pensando em até fazer a Queen da Gay. Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio. Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso. Claro! E, Alejandro, você vai amar. Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com o Ferdinando, Buena Cosa não podia ser. Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença. Fica, fica. Mas espera aí. Vocês já se conhecem? Não entendi. Eu não sei, Dante, que eu não lembro se eu conheço esse garoto. Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami. Eu não sei se eu já dei pra ele. Eu já dei pra senhora, não tô lembrando. Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar. Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, eu falei, gente, conheço essa racha de algum lugar. É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente. De repente, você me viu em outro lugar e eu tô andando de tornozeleira dentro da Globosat. E por que você não falou pra seu amigo que você já se hospitou no meu hotel? Porque eu esqueço, dona Rose. Rose, 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 Rose. Eu esqueço, meu amor. Eu esqueço das coisas, gente. Eu não sei nada, nada. Eu não sei nem o que se trata esse episódio. Eu não sei nem esse roteiro. E o que eu tô fazendo aqui? Cadê? Cadê? Ah, você não decora nada, Angel. Mas eu decoro. Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas. E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel, você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo. Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não. Ela tá dando problema, Ferdinando. Eu falei pra ela que ia trazer Caetano. Caetano pegou no sono, cara. Mentira! Você falou que ia trazer Gilberto Gil. Gilberto Gil tem mais do que fazer, gente. Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar. É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil. Ai, mas eu queria tanto o Caetano. Caetano confirmou já. 58% de chance dele vir. Ai, se você trouxer o Caetano pra cá, eu vou pirar! Nossa, não fica coligando você pirar com o Caetano, que você já é pirada, amor. Não pira. Já tô louca pra achar um look de leoa pra Caetano cantar pra mim. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Ai, Angel! E o que nós precisamos pra fazer esse evento aqui? Primeiro de tudo, você vai tomar um calmante pra poder baixar a tua bola. Tá. Pode ser uma influxetina? Pode, qualquer merda, tá? E outra coisa, a gente tá precisando de uma investidora. Esses brasileiros vão acabar fazendo La Dança da Chuva nesse hotel. Olá. 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 Você viu a Rose por aí? Ah, Dona Rosa foi resolver os problemitos. Ela saiu pela mesma porta, vocês não se cruzaram? Eu não cruzo com racha, meu amor. Eu tenho alergia a Mapô, tá? Ah, perdão, mas eu não compreendo muito bem a sua linguagem primitiva. Primitiva é seu terninho de escoteiro afeminado. Ai, ela é muito masculina, ela é muito masculina. Que masculina é ela? Ah, não. Não. Cabia errada. Assim, né? É, é, masculiníssima. Tu és mais pintosa do que na onça, Maricon. Ih, olha o recalque de concierge cafona vindo... Desviado. Olha aqui, meu amor. Eu não sou pintosa, tá? O que eu tenho é brilho. Eu tenho traquejo social. Eu tenho o dom de hipnotizar os hóspedes, tá? Ai, que linda hipnotizadora. Muito bem. Eu quero ver esse seu talento para hipnotizar. Fica no meu lugar. Não, porque eu estou de férias. Aqui agora eu sou o hóspede, tá bom? Quem sabe quando eu retornar das minhas férias eu posso pegar o seu currículo, analisar e te contratar como estagiário. Eu não preciso de estágio. Eu sou um excelente concierge, tá bem? Eu tenho, assim, um tratamento personalizado quase porque eu sei tudo da vida dos meus hóspedes. Ah, tudo. Temos uma zeladora investigativa. Uma CSI. Tenho certeza, meu amor, que você não sabe nada da minha vida. Isso aqui está com mais teia de aranha do que você, hein? Com mais de teia de aranha em mim é passado, tá? Porque um dia aqui em Miami eu já estou como? Cheia de crush. Agora aqui, comad, isso aqui está parecendo mesmo, sabe o quê? É porão de filme de terror. Com mais, sabe o que eu pensei agora? O que é? Entra aquele homem aqui em James com aquela máscara toda furadinha. Ele vem por trás com o faco, eu falo, para! Adoro homem brabo, homem nervoso. Eu não gosto, não. Eu tenho medo de filme de terror. Nossa, atacou minha renite? Eu estou atacada na raiva, estou atacada no comichão. Mas como assim? Não tem homem aqui, está de comichão por quê? Não estou falando de comichão, não estou me dando comichão porque eu estou com vontade de pegar aquela rosada, meter a mão na fuça dela. Comad, olha onde ela fez eu empatar meu dinheiro, nesse muquifo. Não, meu amor, isso aqui está ruimzinho assim, mas tem potencial, é só dar uma limpada. Limpada? Eu vou ter que ligar para o Luciano Huck para ele vir fazer aqui bar, doce bar. Ok, minha comadra, vamos focar para isso aqui bombar e ajudar o hotel, porque eu não aguento mais ouvir a minha prima dizendo que a gente está aqui de graça. Ah, pelo amor de Deus. Gente, oi, tudo bem? Olha só. Não ficou lindo o espaço? Carpete, né? Ó, arejado. Ó, com essa visão aqui, sol da manhã, body tech aqui atrás. É. Ó, lindo, ó. Arejado, ó, body tech aqui atrás. Fora a alergia à poeira que está aqui dentro, essa merda. Que poeira, gente? Poeira não é do ambiente, não. Não é a senhora que está soltando poeira, não, no coisa. Eu te conheço, vagabunda. Peraí, que eu estou achando você familiar, hein? Eu, gente, para. Eu trabalho aqui, gente. Eu estou aqui. Vambora abrir os Angels Bar. Abrir o quê? Angels Bar. Que mané, Angel Bar, meu? Isso aqui vai chamar Terezes Bar. Mas aí, Terezes Bar é termas, né? Não é bo... Aí, gente... Vai ser Terezes ou é mexilhão? Está com depressão? Entra no mexilhão. Melhor votar. Que tal votar? Não tem. Eu que estou pagando, o dinheiro é meu, que estou cabufufa. Ou vai ser Terezes ou vai ser mexilhão. Vai ser Angels Bar. Nunca. Isso aqui vai ser Terezes Bar. Terezes Bar é nome de termas, né? Aí, me fala e aí. Quem é? Isso aqui. O que é isso? Bate, bate. Ó, dá. Soca, cara. Vai, soca. Ah, ô. Eu, hein? Aqui, ó. É melhor vocês ficarem calmos. Vamos focar aqui no negócio. E comida? O que vai ser? Posso fazer uns petiscos? Petisco no Meyer, gente. Isso aqui não é Meyer. Isso aqui é Miami. Porra! Vamos embora, gente. A bebida vai ser gin, caip vodka, sex on the beach. Sex de bicha, não. Não tem nada contra as bichas, mas vai ter que ter bebida pra todo mundo. Quer só pra ela? Vai ter litrão, vai ter cacuda, vai ter bujuda, vai ter churrasco, vai ter pagode, vai ter samba, vai ter de um tudo. A minha alegria atravessou a minha coroa na passarela, e foi o meu papo ensinante, no maior jornal da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Morreu, no meio de uma gente que é uma festa. Eu vim descendo a seca, cheio de euforia, para desfilar, o mundo é inteiro dela, hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra Mãe Santos, já. Rota o mau olhar no carro do meu patoá. Levei o meu samba pra Mãe Santos, já. Rota o mau olhar no carro do meu patoá. Acredito, acredito ser o mais valente, nessa luta do rochedo e do covado. E como é... É hoje em dia, o mundo está a alegria. E a tristeza, e a tristeza, nem pode pensar em chegar em que perdeu. E as perdeu, e a alegria vem mais feliz. Vai de cola!